E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês as minhas últimas aquisições, minhas últimas leituras aí dos últimos dias. Antes, eu queria lembrar vocês que hoje, domingo, é o último dia para aproveitar os descontos de até 70% no nosso site, comiczone.com.br. Esses descontos aí são referentes à festa do livro da USP, que aconteceu de forma presencial, mas também online, tá? Então, se você não teve a oportunidade de comparecer lá no campus da USP, então aproveita aí através do nosso site, os descontos são os mesmos, comiczone.com.br. Mais atenção, que acaba hoje, beleza? Então, vamos lá, começando com os chegadinhos aqui da editora, os nossos dois mais recentes lançamentos. A gente tem aqui Ian, volume 2. Olha como isso aqui ficou bonito, meu amigo. Puta merda. Esse aqui é o segundo volume da nossa série Ian, né? Então, vou colocar os dois aqui lado a lado para você ver como é que ficou, olha só. O terceiro já terá sua pré-venda aberta nesta semana, então fique ligado. A série que é concluída aí em três volumes, tá? Mas olha só que espetáculo isso aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui o interior. Vem com um marcador especial, né? Que é a máscara da personagem Higa Mirai, tá certo? O terceiro volume também vai vir com um marcador super bonito. Olha isso aqui, gente. Porra! Mangasaço, viu? Escrito e desenhado pelo taiwanês Changsheng. Atenção, tá? Taiwanês, eu ouvi o pessoal falando aí tailandês. Não, não é tailandês não, pessoal. Taiwanês, tá certo? Então tá aí Ian, volume 2. Conclusão chegando em breve. E, finalmente, chegou aqui o Muzinga. Olha como ficou bonito isso aqui, minha gente. Sério, essa capa aqui deu um trabalho, viu? Eu passei umas duas semanas junto com o André. André, faz assim, bota pra cá, vamos mudar essa cor, vamos assim. E, finalmente, assim, quando... Sabe, os designers gráficos que porventura estejam vendo isso aí vão entender. Mas é engraçado quando você tá trabalhando em um projeto assim, como uma capa e tal. Chega uma hora que faz clique. Chega uma hora que, porra, finalmente acertamos, sabe? Então, assim, demorou, mas a capa ficou perfeita, sabe? A lombadinha, olha só. E olha aqui a quarta capa. As extraordinárias aventuras do homem mais velho do mundo. Não é só a capa que ficou bonita, não, tá, pessoal? Todo o interior desse quadrinho, a arte do André é absurda. Eu acho que combinou muito com esse papel pólen que a gente selecionou aqui, né? Papel pólen de alta gramatura que dá esse amareladozinho. As guardas também são muito bonitas, né? O Muzinga é um homem de 200 anos que já viveu todo tipo de aventura. Então, a ideia aqui era mostrar um pouco dessas muitas aventuras que o Muzinga viveu, né? Todas as guardas são diferentes. Ficou lindo, tá? Não deixe de pegar aqui o seu Muzinga, certo? E não deixe de pegar também as pré-vindas que estão rolando. Vou deixá-las também aí na descrição, tá? São elas o Aleftal e o Carimbe. Então, vamos lá. Continuando aqui a minha coleção de formatinhos, certo? Eu comprei aqui mais um. Comprei Crise de Identidade da Liga da Justiça. Isso aqui eu só li uma vez lá atrás, logo quando lançou. Eu me lembro de ter gostado muito, apesar do fim ter sido um pouco anticlimático. Eu esperava algo muito maior. Afinal de contas, os caras capitalizaram bastante no lance da crise, né? Então, pô, você pensa crise nas infinitas terras, sabe? Uma ameaça galáctica. E aqui é uma coisa mais, sabe? Um suspense urbano. Então, enfim. A resolução eu achei meio paia. Me lembro, assim, na época. Mas, como eu disse, faz muito tempo que eu li. Então, eu vou reler. Não sei se vale a pena fazer um review ou não. Não sei se vocês se interessariam em ver review de um quadrinho assim tão antigo. Mas tô com vontade de rever isso aqui, né? De revisitar essa história. Escrita pelo Brad Meltzer com desenhos do Hags Morales, tá? Então, tá aí. Crise de identidade. Olha só. Num formatinho. Formato, cara. Virou o meu formato favorito pra Gibi de super-herói. Sério mesmo. Então, tá aí. Olha essa capa aqui. Acho bem feia, tá? Seguindo. Eu tenho aqui... Já contei pra vocês que eu faço parte, esse ano, do júri do prêmio Bedeliz. Que é um prêmio relacionado aí com o Festival de Quadrinhos aqui do Montreal. E pra fazer parte do júri e tomar a melhor decisão, evidentemente, a gente precisa ler todos os quadrinhos publicados no Quebec ao longo desse ano, né? Então, esse aqui acabou de sair e eu já li e eu gostei muito, tá? Se chama Maia contra a Maldição do Shopping Center. De uma autora chamada Sophie Bedard. E como dá pra ver pelo título e também pelos desenhos, se trata de um Gibi Young Adult, né? Pra jovens adultos. Cara, gostei muito. Que Gibi gostosinho. Tem uma pegada, assim, claramente influenciada pelo Scott Pilgrim. Conta a história dessa garota, né? O nome dela é Maia. Ela é a nossa protagonista. É o último dia dela de escola. E antes de ir embora, ela encontra com o seu ex-namorado. Que dá a ela uma carta. E diz pra ela, olha só. Eu acho que a gente precisa se perdoar e tal. Então, eu vou te dar essa carta, mas... Por favor, leia apenas quando você chegar em casa, tá certo? Ela tá meio desconfiada. Pega a carta e vai pra casa. Só que no meio do caminho, ela recebe uma ligação do trabalho. Ela trabalha nos Correios, né? Numa agência que fica no Shopping Center. E o chefe dela diz, olha, você precisa vir porque o seu colega tá doente. E alguém precisa, né? Substituir ele e tal. E por favor, eu sei que não é... Quer a sua folga, mas vem aqui e tal. E ela tá tudo bem, né? Ela tinha combinado de ficar com a mãe dela. Só que, enfim, tem que ir lá cobrir o colega. E daí, quando chega lá no Shopping Center, muito curiosa, abre a carta do seu ex-namorado. O que acaba liberando uma maldição em todo o Shopping Center, né? Então, vira meio que um filme de zumbi com todos os colegas de trabalho dela que tinham sobrado ali tendo que enfrentar essa maldição, esses espectros pretos que estão invadindo aqui o Shopping Center. Olha só. Cara, gibi muito gostosinho com uma pegada, como eu disse, meio Scott Pilgrim. Porque a gente tem um mundo real, né? Diálogos bem reais, muito bem escritos. E daí você tem esse elemento fantástico, né? Da feitiçaria, da maldição e tal. Cara, muito legalzinho. Então tá aí, Maia contra a maldição do Shopping Center. Da Sophie Bedard, publicado pela Pau Pau. Tenho uns mangás aqui. Tenho o quarto volume de Mother Parasite. Uma série muito massa que eu tô acompanhando. Olha essa capa aqui, bicho. Como eu disse já, o nosso protagonista é um garoto chamado Ryota. E o Ryota tem como objetivo encontrar a melhor mãe, né? Ele é um órfão, mas que vai saltando de abrigo em abrigo. Sempre procura de uma mãe melhor e destruindo todas elas no caminho. Então, cara, esse quarto volume aqui é pesado, viu? Ele toca fogo na casa do coleguinha dele lá. Esse desgraçado. Parece um boneco assassino esse fila da... Em seguida, eu tenho aqui os recebidinhos. Cortesia do meu amigo Cassiano, editor da Sendai. Uma editora de mangás lá de Portugal. Tive o prazer de encontrar o Cassiano lá em Lisboa durante as minhas últimas férias. E daí ele mencionou, né? Que tava publicando o Emanon lá em Portugal e tal. E eu falei, pô, bicho, sou doido pra ler Emanon e tal. Nunca li. Acho que ele entendeu a mensagem, né? E ele me mandou aqui os três volumes que eles publicaram até agora de Emanon. São eles, Vagueações de Emanon, Revelações de Emanon e Fragmentos de Emanon. Então, Emanon, segundo a sinopse aqui, é uma moça misteriosa com sardas e que leva sempre consigo uma mochila com as iniciais EN. Aparenta ter entre 17 e 23 anos, mas na verdade tem as memórias desde que a vida começou na Terra há milhões de anos. Olha só, todo mundo fala muito bem disso aqui. Se eu não me engano, já foi até anunciado no Brasil pela editora New Pop, né? Mas se você não quiser esperar a boa vontade da New Pop, vai lá no site da Sendai e acho que eles despacham pro Brasil, né? E, porra, a edição deles aqui é muito caprichenta. Eita, mano, não posso mostrar pra vocês não, tá? Mas vai lá, vai lá na Sendai, segue eles no Instagram. Valeu, Cassiano, valeu toda a equipe aí da editora Sendai. Seguindo aqui, tem uma BD, Franco Belga, e meus amigos, que gibisaço esse aqui, viu? Primeiro volume da série Ogros Deuses, nós temos aqui Petit, né? Que significa pequeno. E por que pequeno? Bem, primeiramente, é necessário dizer que os Ogros Deuses nesse universo, eles dominam o mundo, né? Eles dominam ali os humanos. Os humanos são seus servos e também são o alimento dos Ogros Deuses. Então a gente tem um rei e uma rainha, e durante o banquete, né? A rainha... Cara, olha esses desenhos aqui, meus amigos. A rainha, ela sente cair uma coisa assim. E quando ela olha pro chão, um bebezinho. Olha isso. Então ela tava grávida e dá a luz ali sem perceber. E por que ela não percebe? Porque o bebê, ele é muito menor do que ele deveria ser. Daí o nome, né? Petit, pequeno. Ele é do tamanho um pouco maior que o de um humano normal. Mas eles são Ogros Deuses, né? Então a criança devia ser bem maior. E daí eles percebem aquilo dali. E o rei fica fulo. O rei diz assim, joga isso fora, descarta, né? E a rainha, tá, tudo bem e tal. E faz que vai comer ali a criança. Só que, na verdade, esconde a criança momentaneamente na boca. E decide que vai criá-la de forma ali clandestina, né? Longe dos olhares do rei. Afinal de contas, é aquele instinto materno ali que bateu, né? Mesmo ela descobrindo naquele momento que tava grávida. Então ela vai encontrar uma mulher que pode ajudá-la. Que é ainda maior que ela. Ela já é muito maior do que um humano. E essa mulher aqui, ela é maior ainda, né? E ela vai cuidar do Petit. Porque essa mulher, por algum motivo, ela tem uma enorme simpatia pelos humanos, né? E, cara, a relação dos Ogros Deuses com os humanos é incrível. Olha só. Aqui você vê a rainha sendo vestida pelos humanos, né? E sempre que o humano dá um passo fora do lugar, eles arrancam a cabeça do humano, jogam ele no lixo, sabe? Cara, é assim, é brutal isso aqui. Então é uma história assim de dark fantasy, né? E tudo. Velho, gibi sensacional. Sensacional. Escrito pelo Huber com desenhos do gatinhol. Bicho, gibizão. Gibizão mesmo, tá? Não só o tamanho, né? Mas também o tamanho. Olha só como é grande. Seguindo aqui, só pra terminar, tenho duas revistas. Tenho aqui a Atom. Que eu já disse pra vocês algumas vezes que é o melhor quadrinho... Melhor revista informativa sobre mangá publicado no Ocidente, né? Traz aqui na capa o Yugo Kobayashi, que é o autor de Aoshi, que é publicado no Brasil pela JBC. E tá aqui na capa porque o Yugo Kobayashi esteve na Japan Expo, que é o maior evento de mangá e anime fora do Japão. Acontece todos os anos, em julho, em Paris. Então o autor tava lá, os caras fizeram entrevista com ele. Cara, revista sensacional pra você ficar assim por dentro dos lançamentos e tal. Sem contar que é uma revista crítica, né? Então tem sempre artigos super bem elaborados e tal. Muito, muito bom. E recebi aqui a segunda edição da Charlotte. Que velho. Que revista boa. Sério. Nível altíssimo, né? Mantém a barra lá no alto. Já fiz um vídeo aqui super detalhado sobre a primeira edição. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo sobre essa segunda. A história do Bastion Vives, pra variar também, tá foda. Ele faz nada mais nada menos que uma história do Tintin, certo? Só que não é da forma como você deve estar pensando aí. Não. E daí você tem que, enfim, ler pra descobrir, né? Mas a gente tem aqui histórias do Bastion Vives, a gente tem do Seth, a gente tem do Joe Matt, que ilustra a capa. A gente tem uma história aqui do Lozier. E o Lozier é um autor que já morreu, né? Faz tempo. Mas ele viveu no Brasil durante a década de 50. E nos anos 70 ele fez uma série curta chamada Crônicas de Ilha Grande. Que, como o nome já sugere, se passa no Brasil. Então são histórias que se passam no litoral da Bahia. E, cara, aqui é incrível. Cara, olha a quantidade de diálogo disso aqui. Mas é muito bom o francês misturado com o português, sabe? Dos personagens. Também tem o André Pacienza. Mas isso aqui vocês já leram, né? Vocês provavelmente têm a nossa edição de Zanardi completa, né? Então, Zanardi está sendo publicado pela primeira vez na França, agora, dentro da revista Charlotte. Enfim, e muitos outros autores, tá? Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo detalhado sobre a Charlotte Mansuel, número 2. E é isso. Me digam aí o que vocês acharam. Me digam o que vocês leram de bom. Fala aí nos comentários. Não deixem de aproveitar novamente aí as promoções, até 70% de desconto nos quadrinhos da Comic Zone. E agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.